A reforma foi concluída depois de dois anos de obras. Na solenidade de reinauguração, o governador Elton Dias veio acompanhado da secretária da Educação, Regine Dias, além de outros secretários, deputados e o senador Ciro Nogueira. O governador visitou as instalações novas, como sala de artes marciais e de música. Segundo o Elton Dias, o próximo passo é garantir mais conforto em sala de aula. Agora nós vamos para uma nova etapa de coisas que ficaram de fora do projeto. Por exemplo, há necessidade de fazer aqui uma subestação de energia para poder viabilizar as condições de ar-condicionado nas salas de aula. Das 309 escolas do Estado que estavam em reforma, 115 ainda estão com as obras paradas, sendo retomadas gradualmente segundo o governo. Um grande transtorno. Falta de professor também. Não tem tantos professores para atender, porque são vários alunos. Está faltando professores de inglês, de arte. São matérias também que ajudam na nossa educação. Só a escola Pires de Castro, no bairro Itararé, atende a cerca de mil alunos. Durante a solenidade, o governador Elton Dias também falou da preocupação com a ameaça de greve de servidores de várias categorias, especialmente das que compõem o sistema de segurança pública do Estado. Na tarde de hoje, está marcada uma reunião entre o secretário de negociação antes da greve marcada para a próxima segunda-feira. Peritos também prometem parar no próximo dia 25. Policiais civis e militares, além de bombeiros e agentes penitenciários, fazem protesto no dia 26, quando também decidem se entram em greve. Há uma lei que autorizou o aumento e a mesma lei diz que esse aumento é cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, a própria Assembleia teve a capacidade de ali incluir uma regra. O que nós estamos fazendo? O aumento possível para não descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Acho que algumas categorias já sinalizaram positivamente e acredito que a gente vai chegar ao entendimento. Já pedi à presidenta Dilma para, caso haja uma greve, que ela deixe de prontidão as forças federais, o Exército, por exemplo, que tem três bases no Piauí, para a proteção da população, para a proteção dos presídios, para garantir as condições de segurança. Obrigado. Obrigado. Obrigado.